OEEEE OLE E TALL É GOLPRÓ NÃO TEM PRA ONDE CORRE. NEM PRA LÁ E NEM PRA ACÁ. NEM PRA LÁ. ELE FILMA TUDO Isso aqui é pro sport. Sabe quanto essa porcaria aqui? Com Brasil 2ª Uę aí sorrir para sorrir o negócio vai assim mesmo não tem como fugir aqui é eu faço que eu posso o negócio grava que é uma beleza faz com essa cara de tantã de novo vai até melhorar a imagem alaca será que é isso? a gente vai amarra aqui no poço e pula da montanha entendeu? é pra isso você tem que abaixar aqui calça o plano era ter acertado uma mega sena de hoje você vai andando e vai filmando você põe a mão aqui e aí é pra isso e tira a foto também e quantos custam em libros? 350 só isso 50 pounds mas já vem com o pedestal aí ou não? não, isso é baratinho né? 8 libros aí tem os acessórios tem umas coisinhas que vem nele né? mas é... aí você pula entendeu? é pra isso, é pra esporte né? mas grava toda a sua sala mas você tem que pular com esse pau na mão? ué, você tem que pular pra filmar ué ah, tá não, tem um que vai no capacete mas daí não filma, filma só a paisagem é então, aí nesse caso aqui ele filma você e a paisagem se você for com isso aqui ou mas aí você tem que firmar ela bem senão ela vai cair não, mas ela fica pendurada aqui por isso mesmo aí embaixo fica uma merda ah, mas é... fazer o que também né? é um esporte né? dá pra amarrar ela no capacete assim? pode, amarrar se quiser aqui no capacete, no pulso, na mão, o que quiser no carro vai no carro como que era a câmera da moça que pulou dos paraquedas lá? no capacete era no capacete? era quase esse aqui era a GoPro também tinha, tinha vários tinha uma no capacete e... é tudo GoPro é, é, era no capacete ela ficava com o botãozinho na boca pra ficar apertando ah, é o controle remoto, tem controle remoto tem, tem controle remoto